Bom, como vocês sabem, a gente estava em busca de derrotar todos os Hashiras. E até agora a gente já derrotou o Tomioka, a Kocho, o Rengoku e o Uzoi. Acho que falta, se não me engano, falta esse cara aqui, ó, que é dessa espada aqui, que é da serpente, ó. Falta ele. Falta esse cara aqui também, acho que do Ushinazugawa. Falta ele. Falta Mitsuri e falta o Tokito. Cadê o Tokito? Aqui, ó, o Tokito. Tem até uma coisa dele, eu nem sabia que eu tinha. Mas também falta o Tokito. Então, bora ir atrás de derrotar eles também. Eu não sei se eu vou ficar por aqui pela montanha, porque, tipo assim, meio que a gente precisa, né? Porque aqui até que é fácil de encontrar algumas pessoas. Só que, eu não sei se aqui também a gente vai conseguir achar direitinho, todo mundo sortinho, bonitinho, que a gente precisa. Bom, eu vou dar uma explicaçãozinha como funcionam aqui as quests. Tipo assim, a gente tem nem, tá com a Kocho aqui. Se eu não tivesse ainda... Fui sem querer, Kocho, não queria te acertar. Se a gente não tivesse matado Tomioka, a gente não conseguiria fazer a missão da Kocho, né? Porque, afinal, a missão nem teria aparecido. É tipo aqui. Tá mostrando aqui a do Tokito, mas as outras não estão aparecendo. Então, né, não completaria mesmo assim se eu matasse algum outro Hashira que não seria na ordem. Então, eu acho que eu vou ficar aqui pra esperar até algum dos Hashiras, né? Os Hashiras ficarem aparecendo por aqui, pra gente conseguir derrotar eles. E, cara, tá vendo que tem um monte desses guarda aqui? Desses caçadores aqui, random. É sempre bom ver, porque eles sempre tão... Tipo, quando é muita gente, eles tão sempre perto de alguém que tem muita vida. Tipo assim, eles tão com muita gente, eles tão perto ali do Karen ali. Entendeu? É basicamente isso. Então, sempre que tiver bastante gente junto, é bom a gente dar uma olhada pra ver se eles não tão perto de algum Hashira. Enfim, vamos ficar aqui procurando, né? Até aparecer algum Hashira que é... Ah, até apareceu o Tokito, né? A gente precisa bater o Tokito primeiro. Mas antes, eu notei que eu tô com pouquíssima comida aqui no meu inventário. Eu só tenho, literalmente, uma cenoura e uma dessas carnes de javali. Então, seria mais interessante se a gente conseguisse mais carninhas de javali, eu acho. Porque as carninhas de javalis, elas são boas. Então, vamos achar um javalizu e os para a gente conseguir a carninha deles. Bom, depois de um tempinho, eu consegui comida. E olha só quem tá aqui na minha frente. E de alguma maneira, eu consegui deixar isso aqui, teoricamente, vermelho. Eu também não faço ideia, mas ok. Então, bora ativar aqui a marca. Bom, bora aqui lutar contra o Tokito. Meu Deus, ele dá TP! Que isso? Ai, tá, ok. Tá indo, tamo conseguindo. Até que bem. Come, come, come. Tá, ok. Ele tá com pouca vida. Perfeito, perfeito. A gente só precisa comer. Ai, come, 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 come. Tá, eu não sei o que eu fiz, mas... Ai, eu definitivamente mudei os ataques da minha espada. Eu não sei como mudar de volta. Ai, meu Deus, eu caí. Calma, calma. Vamos ter que cair aqui embaixo. Ele vai seguir a gente, se não me engano. Tá, boa. Aí, e foi. Boa, boa. Mas, cara, mudou. E eu não consigo. Por que eu não consigo? Ó, tá vendo? Eu não consigo mudar para os poderes de fogo. Ó, eu tô apertando o R aqui. Caraca, não tá indo, olha. Deixa eu ver uma coisa. Será que foi? Foi, 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 foi. Boa, agora. Agora foi, agora foi. Tá, ok. Mas, aqui, já fomos com o Tokito. E agora, a gente tem que ir com a Kanon hoje. Só que a Kanon já é a Mitsuri, né? Se não me engano, é Mitsuri o nome dela. Eu não tô maluca, né? Tá, e olha só quem está ali na frente. E, cara, não sei se vocês perceberam, mas antes da gente lutar com a Mitsuri, o nosso coraçãozinho, ó, lá, ele já tá mudando até de cor. Já tá indo pra amarelo. Ele tava vermelho, depois foi laranja e agora tá amarelo. Tá, agora, bom, vamos aqui derrotar a Mitsuri. Ai! Tá, calma. Tá, ok. Cadê? Vamos lá. Ai, meu Deus, começou até chover. Tá, então vamos terminar aqui com a luta com a Mitsuri antes que comece a aparecer uns onis e atrapalha a nossa luta. Cadê? Vem, vem. Boa, consegui. Ela foi. Agora, o próximo é o Iguru. Só que eu não faço a mínima ideia qual que seja o nome dele. Eu não cheguei a ver muitas coisas sobre ele. Ah, é o Banai, o Banai. Já vi o nome. Nossa, tem um carinha ali. Bora dar uma corrida daqui, né? Graças a essa chuva, trouxe uns onis que quase atrapalhou a luta. Tô aqui na montanha de novo e olha só quem tem aqui, o Rengoku. Não é você que eu quero, cara. Mas, quando eu digo que... Nossa, minha comida acabou. Quando eu digo que realmente, às vezes, sempre aparece uma galera, né? Aqui, eu não tô mentindo. Sempre tem uns rachas por aqui. Só que tem que ficar esperando eles spawnarem. Enfim, né? Vamos ficar aqui agora também, né? Esperar mais ainda. Enquanto isso, eu vou também dar uma arrumada em comida pra ver se a gente consegue. Porque, pô, lutar sem comida não tem como. Bom, agora, bora lá derrotar o Iguru. Eu não sei se ele tem... Ai, ele tem pet igual Tomioka. Ai! Tá, calma. Meu Deus, ele tem mais de um, aparentemente. Eu não sei como funciona esse esquema de pet dele. Eu sei que tem muitos, aparentemente. Tá, vamos continuar aqui a luta, tá? Eu... Falta pouquinho, falta pouquinho, falta pouquinho. Ai, calma. Foi. Ai, boa. Esse ataque tem que apontar. Esse ataque que eu dei no último nele? Ah, vou ficar com ele. Vou ficar com ele. Ó, e o da serpente já foi. Agora, falta o nosso humano aqui. O nosso humano Shinazugawa. E, pô, vai ficar faltando um, né? Vai ficar faltando um, né? Simplesmente o Hashira é mais forte. Que ninguém pensa que ele é muito forte, né? Vai ficar faltando ele, né? Tá bom, né? Tá bom. Agora a gente tem que ficar aqui esperando. Pô, o pior de tudo é que ele, esse daqui agora, é o que mais aparece. De verdade. Ele é o que mais... O outro Banai. E não tenho ele. Ai, meu Deus do céu. Mas, fala a verdade, ele é um dos que mais aparece. Sem brincadeira. Ele é um dos mais que aparece. Cara, eu não achei ele, mas olha só quem eu achei. Eu não estou preparada pra lutar contra esse cara. De verdade. Eu não tô preparada. Eu não tô nem um pouco preparada. Mas, bom, ele ainda não é o foco. Inclusive, eu espero que ele ainda esteja aí. Depois que eu derrotar o outro cara. Porque, né? Pra dar uma ajudada, né? Então, por favor, não desespauna, não. Não fica aqui, por favor. Que aí, né? Eu já sei onde você fica. Bom, mas vamos ficar agora procurando outro. Cara, eu tenho certeza que eu vou ir. Vou derrotar o outro cara. Esse aqui vai ter sumido. Eu vou ter que ficar esperando uma cota pra ele reaparecer de novo. Eu tenho certeza disso. Eu já prevejo o meu futuro. Tá, depois de um tempinho ele tá aqui e, cara, ele tem 150 de vida. Então, não deve ser tanto assim, não. Tá, bora lá. Bora lutar aqui com ele. Bom, parando pra pensar, ele pode ser que não tenha tanta vida. Mas o nosso próximo oponente tem. Então, né? Eu acho que essa aqui vai ser a última luta tranquila, tá? Tipo, caraca, a gente já tá quase matando ele. Caraca, deixa eu comer aqui um pouquinho, né? Pra gente não perder vida. Caraca, a gente tá quase matando ele. Meu Deus, ele tá com pouquinha vida. Nossa, foi! Ok, tá vendo? Não foi tão difícil. Agora complica. Ai, eu tô até com medo. Eu vou voltar lá pra onde ele tava. Ai. Nossa, vai ter um monte de oni, véi. Ai, que saco. Deixa eu ver se a gente consegue encontrar ele de volta. Corre. Tomara que ele não tenha desespawnado, só porque eu fui pra longe. Ai, tomara. Cara, eu tô literalmente aonde eu estava. Ele não tá aqui. Ai, eu vou chorar. Ele não tá aqui, cara. Nossa, sério isso, véi. Mas, bom, agora a gente vai ter que esperar ele espalhar de novo. Ai, cara, que ódio. Dá muita vontade de ter pego ele e colocado em algum lugar e falado, não sai daí. Ai, que ódio. Tá, vamos ficar aqui esperando. E o bom é que eu acho que até a chuva dá uma sumida, né? Dá uma passada. Porque não basta ficar lutando com esse zoninho aqui, não. Pelo amor de Deus. Depois de bastante tempo, ele finalmente apareceu. Tá, última luta contra o Himejima. Ai, eu não tô preparada. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Tá, bora. Cara, nossa, 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 nossa. Tá, calma. Vamos dar uma corrida. Dar uma corrida, dar uma corrida. Ó, tô com... Não, tá, beleza. Tô com uma vida até que suave. Tá, bora lá. Ai, eu não fiz a minha marca. Agora eu vou dar dano. Agora, agora eu vou dar dano. Nossa, eu acho que com o outro também eu não tinha usado a minha marca. Caraca, então. Bora, bora. Minha autoestima até aumentou. Bora, bora. Foi. Nossa, minha autoestima até aumentou. Porque com o outro eu não lutei com a marca, se eu não me engano. Nossa, quanto tempo eu tô sem lutar com a marca. Porque eu esqueci completamente dela. Mas finalizamos os Hashiras. Yay. Pô, a gente poderia conseguir as mentirinhas deles toda vez, né? Porque, tipo assim, alguns, né, deram as mentirinhas. Tipo, do Tomioka, né, e tudo mais. Mas a grande maioria não deu, tá? Tipo, a da Mitsuri. Eu queria muito a da Mitsuri. Yes! Derrotamos todos os Hashiras. Nesse vídeo não vai ter a casa nenhum, não. Querendo me matar no vídeo. Enfim. Ai, finalmente a gente conseguiu. Derrotou todos os Hashiras. Ó, agora eu pensei que a gente ia aumentar o número de coraçãozinhos ainda mais. Sinceramente, pensei, pensei mesmo. Pensei que a gente ia aumentar o número de coraçãozinhos. Mas tá bom, ok. A gente até que tá bastante forte, né? Não foi tão difícil. Eu pensei que contra o último Hashira, né, a gente ia bem morrer. Mas até que não foi tão difícil. Eu tava dando bastante dano nele sem a marca. Então, pô, perfeito. Eu pensei que, nossa, eu ia perder feio pra ele. Agora, as nossas missões futuras vão ser outras. Porque a gente ainda vai ter que derrotar tanto os Luas inferiores quanto os Luas superiores. Ai, isso daí vai ser da hora, hein? Eu acho que a gente vai ter que ver.